Sejam bem-vindos a Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Especial Histórias dos Serviços Credenciados, com o tema História da Ortopedia da Unifesp. Eu sou Francisco Nogueira, presidente da SEC, e é uma honra bater um papo com os professores Walter Bertone, professor Falopa e professor Baldi, que dispensam apresentações. Mas, para registrar, professor Bertone, professor em médico da Escola Paulista de Medicina, ex-reitor da Unifesp, ex-presidente da ESPOT, membro da Academia de Medicina de São Paulo. Dr. Falopa, professor titular da Ortopedia da Escola Paulista de Medicina, ex-presidente da ESPOT e membro da Academia de Medicina de São Paulo. E o professor Fernando Baldi, livre docente, chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina. Inicialmente, eu gostaria de saber do professor Bertone, quando e como foi criado o serviço de ortopedia da Escola Paulista. É um prazer estar aqui participando desta reunião e tendo a oportunidade de falar sobre o nosso serviço de ortopedia, a nossa Escola Paulista de Medicina. Na realidade, eu gostaria, viu Francisco, de começar falando um pouquinho do que era escola, para poder chegar à sua pergunta, principalmente. A Escola Paulista de Medicina, ela foi fundada em 1933. Eram 33 professores que saíram de outros locais, principalmente da USP, que fundaram uma escola privada, porque só existia no Brasil a Faculdade de Medicina da Bahia, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a USP. Então, faltavam vagas de medicina. E, na realidade, os paulistas iam estudar em outros locais. Então, houve uma campanha, onde se envolveram, na época, os fazendeiros do café, arrumando verba, e esses professores fundaram uma escola médica. Eram 33 participantes. Entre eles, o professor Domingos Defini, que foi o primeiro chefe da ortopedia lá da Escola Paulista de Medicina. E do pavilhão Fernandinho, porque a ortopedia nasceu no pavilhão Fernandinho. Então, o professor Defini tinha a ortopedia lá no pavilhão Fernandinho e estava na Escola Paulista. E, na realidade, aqui ele fazia mais a parte de cirurgia infantil. Ele acumulava essas coisas no início da escola. Muito bem. A escola andou. Eu, pela minha idade, estou fazendo 80 anos, daqui a dois meses, eu convivi com todos esses professores que foram fundadores da escola. E tive a oportunidade de ter aula com eles e conhecê-los. E o professor Defini era uma pessoa muito especial. Então, as aulas de ortopedia da escola começaram no pavilhão. Depois foi montando, aos poucos, o serviço na Escola Paulista de Medicina. Então, esse foi o início da ortopedia. Foi em 1938 que começou a ter aula de ortopedia, sobre a batuta do professor Domingos Defini. O professor Domingos Defini tinha um primeiro assistente dele, que era o professor Ivo Defini Frascar, o sobrinho dele. O Ivo acompanhava o Defini em tudo. No consultório privado, nos hospitais, na cirurgia e na escola. Então, ele foi sempre ao lado do Defini. Bem, a coisa, vamos dizer assim, foi evoluindo. Diversos colegas passaram pela ortopedia da escola, muito importantes, como o professor Hungria Neto, como o professor Hungria Filho, desculpe. O professor Hungria, o professor Waldemar Cavalio Pinto, Isaac Sogman, Tchek, enfim. Era uma pléiade de ortopedistas que estavam dando o curso de ortopedia, ambulatório, cirurgia, etc., na escola. Como você perguntou sobre a residência, a residência iniciou em 1963. Os primeiros residentes foram o professor Zé Laredo Filho, o professor João Vernieri e o doutor Calispieres, um boliviano. Então, foram os primeiros três residentes da ortopedia. Então, esse foi o início. Doutor Falopa, quando e como o senhor ingressou na Escola Paulista de Medicina? Como que foi o processo? Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a história do doutor Falopa na Escola Paulista de Medicina. Eu entrei na Escola Paulista em 1974. Então, na época, eu prestei vestibular somente em escola pública e ingressei na Escola Paulista de Medicina. Então, desde o início, eu fiquei muito motivado para a parte acadêmica. Então, comecei conhecendo os professores das várias áreas. E, quando passei na ortopedia, realmente aquilo me estimulou muito a especialidade. Então, lá com o professor, na época, que eram residentes, o Akira, o professor Akira, o professor Balde, Pardi. Então, eu conheci a ortopedia e, a partir daí, eu fiquei realmente entusiasmado com a especialidade. Então, foi muito interessante porque, no terceiro ano, nós fizemos um programa lá para alunos, que é o CIE, que é a empresa escola. Eu comecei a participar de atividades aí nos hospitais ortopédicos. Então, desde o terceiro ano, eu fiquei realmente muito motivado com a ortopedia. Professor Balde, e como que foi o seu ingresso na Escola Paulista de Medicina? Em 87, eu voltei para o Brasil, eu fiquei dois anos fora. E, aí, a convite do professor Laredo, eu tinha feito, como você já falou, um treinamento em cirurgia de mão nos Estados Unidos e fiquei um ano e meio na Suíça fazendo trauma. E, quando eu voltei, fui muito bem acolhido. O professor Albertoni estava retornando à escola, a convite também do professor Laredo. É o que eu me recordo, talvez o Albertoni possa me corrigir se eu estiver errado. E o Falopa estava, a toda, montando a cirurgia da mão. Aí, o professor Laredo me apresentou a eles e eu juntei ao grupo. Eu fui, acho que, o primeiro R4, o fellow do Falopa, que a gente gosta de brincar com ele. E, quando eu voltei à sociedade de mão, queria que eu fizesse um treinamento e algum serviço no Brasil, embora eu já tenha tido o meu treinamento nos Estados Unidos. E ele me adotou. E eu fiquei lá, acho que um ano, né? Se o Falopa lembra, eu não me lembro bem. E, depois, acabei ficando no grupo. O Falopa também foi meu orientador da minha tese de doutorado. Foi ele que me orientou. E, em um certo determinado tempo, a mão cresceu demais. E o Laredo queria formar um grupo de trauma, como eu tinha residência em traumatologia também. Ele juntou eu, o Nelson Mattioli, que também era cirurgião de mão. E um colega que veio da Santa Casa e estava fazendo pós-graduação lá, que é o Ralf. E nós fomos para o trauma. Então, isso, se não me engano, foi nos anos 90. Eu não tenho exatamente o trabalho. Foi assim que eu me incorporei. E faz 30 e poucos anos que eu estou lá, ajudando essa galera. E, para mim, foi muito bom. Aprendi muito com o professor Walter, o professor Falopa. Realmente são pessoas que eu aprendi muito, não só a medicina, como também a parte pessoal minha. Eu devo muito a eles. Mas, lógico que é o professor Laredo também. Tudo começou com o professor Laredo. E acho que foi mais ou menos isso. Talvez o Albertoni ou o Falopa queira me corrigir se eu errei alguma data aí. Como o professor Baldi falou muito bem, o professor Laredo deixou sua marca na Escola Paulista. Foi o professor titular, chefe da disciplina de ortopedia. Uma pessoa visionária, dinâmica. E tinha como meta titular todos os docentes. E também abriu as portas da Escola Paulista para diversos serviços do Brasil. Que titulou vários professores que hoje estão atuando na ortopedia brasileira. Eu gostaria que o professor Albertoni falasse sobre quando o professor Laredo chegou, essa sacudida, esse convite de trazer pessoas que fizeram a diferença na Escola Paulista, foram titulados e começou a disseminar conhecimento para todo o país. Bem, Francisco, só aproveitando que eu acho que uma das coisas que eu posso contribuir um pouco é a história. Então, eu gostaria de continuar aquela minha história que eu vim, eu chego no Laredo. Então, falando lá do professor Define, do professor Ivo Define Frascar, eu entrei na escola em 61. Em 63, 64, eu já estava apaixonado pela ortopedia, eu visitava o nono andar, onde estavam internados os pacientes, e passei também a acompanhar um pouquinho o ambulatório. E desenvolvi um conhecimento que o professor Ivo Define Frascar, que passou a me convidar para acompanhá-lo em cirurgia e acompanhá-lo ao Hospital São Luís, que é um dos hospitais aqui de São Paulo, onde ele era o chefe da ortopedia. Então, minha formação começou muito cedo, porque eu saía, às vezes, fugia da escola e ia acompanhar o professor Ivo para poder fazer a minha ortopedia que ele ia fazer. Eu me formei em 66, na ocasião, o professor Define tinha sido aposentado compulsoriamente, e o professor Ivo assumiu a disciplina em 66. E eu fiz, então, a especialização, dois anos na escola, e também com o professor Ivo, acompanhando ele o tempo todo, em termos de cirurgia e consultório. Em relação à escola, a escola foi fundada em 33 e foi federalizada em 57. Em 57, ela passou a ser a Escola Paulista de Medicina Federal, uma autarquia isolada e tudo mais. Havia muita dificuldade de verbas e problemas de governo por ser uma escola isolada. Então, começaram diversos ensaios de transformá-la em uma universidade. Depois de algumas tentativas dessas, principalmente com o professor Marcos Lindenberg, acabamos chegando em 94. Nessa ocasião, eu já era titular, desde 93 já estava participando da congregação, que foi uma sessão histórica em que a Escola Paulista de Medicina foi transformada em Universidade Federal da Saúde. Então, a partir dali, vocês vão observar que se fala Unifesp. Você mesmo, quando abriu, falou, é o serviço da Unifesp, certo? Mas a escola foi Unifesp em um bom período, porém, a hora que abriu como universidade plena, não tinha muito mais razão de ser da escola ser Unifesp, ela passa a ser da Unifesp. Então, a partir da hora que a Universidade Federal de São Paulo adquiriu outras áreas de conhecimento, outros campos, são seis campos hoje, diversas cidades, a Escola Paulista de Medicina, ela foi resgatada, e isso já foi dentro da minha reitoria. Então, a Escola Paulista está no Campo São Paulo, e ela é a Escola Paulista de Medicina da Unifesp, como é a Faculdade de Medicina da USP. Então, a gente hoje está batendo bastante nessa tecla de a gente voltar a chamar a nossa escolinha de Escola Paulista de Medicina. Gostaria de fazer esse registro. Bom, a minha história na escola, quer dizer, como eu estava ligado ao professor Ivo, o professor Ivo acabou falecendo precocemente, e eu acabei ficando no consultório também com o professor Defini, que já estava aposentado. Eu tive toda uma trajetória e fui convidado, eu fiz cirurgia da mão do doutor Granner em 1968, e a partir daí eu fui convidado, já tinha assumido em 72 o professor Marinho Lazarés, que me convidou para criar o serviço de cirurgia de mão na escola, certo? Então, foi o que eu fiz. Eu comecei como voluntário, para criar o serviço de mão, me acompanhou o doutor Vilney Machuel Leite, o gaúcho, que está em São Paulo, que fez formação no HCM da Santa Casa, e nós começamos a cirurgia de mão na escola. Em 75, eu fui para a França, fazer a especialização um pouco mais aprofundada, com o professor Raul Tubianá, e, quando voltei, eu trouxe a ideia da Casa da Mão, que será falado posteriormente aqui. Muito bem. O professor Marinho Lazarés teve uma gestão longa, era um indivíduo cientificamente maravilhoso, de um conhecimento muito grande, formou diversos dos nossos colegas que estão aí até hoje, mas era de um relacionamento difícil. E era a época que estava lá o professor Larello, o professor Bernier, o Rost, etc. Então, havia uma certa dificuldade nesse relacionamento, isso que foi. Então, o que aconteceu que você me perguntou do Larello? O Larello estava ali o tempo todo, ele, para você ter uma ideia, ele foi fazer o doutoramento dele em genética. O Larello acabou fazendo a livre docência pelas dificuldades políticas lá na escola, na Unicamp, mas estava sempre na linha de frente, o indivíduo competente e trabalhador estava ali. Muito bom. Houve um período em que já estava funcionando, afundado a casa da mão e tudo mais, que eu me afastei. E o professor Larello chegou o momento em que há o concurso, o professor Marino foi aposentado compulsoriamente, e o Larello ganhou o concurso e assumiu. Então, imediatamente, ele me convidou para voltar para a escola, aquele que falou o Fernando, que eu estava voltando. Então, eu volto para a escola em 86, coincidindo com a ascensão do Larello como titular. E o projeto do Larello foi o que nos animou muito, é que ele ia transformar a disciplina em um departamento. Para ser um departamento acadêmico, precisa ter cinco disciplinas. E aí, então, uma das disciplinas seria a cirurgia da mão e o membro superior. A outra seria o trauma, a outra a ortopedia, a ortopedia infantil e fisiatria. E foi o que o Larello fez. Ele deu um impulso impressionante no serviço, não só fazendo essa divisão e criando o departamento, mas abrindo a escola, abrindo para colegas de outras universidades que quisessem vir, poder frequentar o serviço e fazer a sua carreira de dentro. Então, isso foi realmente maravilhoso, foi um salto de qualidade. O Larello tinha uma visão muito boa da parte de pós-graduação, ele montou a pós-graduação, numa certa fase, junto com a cirurgia plástica, depois foi passado só por ortopedia. Enfim, eu acho que o Larello foi um marco muito grande para nós todos lá, pelo seu entusiasmo, pelo seu conhecimento e pela forma democrática como ele agiu na escola. E agora eu me dirijo ao professor Falopa e peço que ele conte a história da... Quando ele assumiu a pós-graduação e depois desses 10 anos atuando na pós-graduação, ele passa a ser também o chefe do... Aí já seria do departamento de ortopedia. Conta para a gente essa experiência aí, professor Falopa. Bom, continuando essa história, que o professor Albertoni falou, o professor Larello realmente muito dinâmico e ele sempre estimulou a parte científica. Então, todos nós que passamos na ortopedia, na época em que ele assumiu o departamento, na época era disciplina, havia uma obrigação absoluta de publicações, todo mundo participar de pesquisa. Então, foi um estímulo muito grande para todos. Foi criado, em 83, a pós-graduação, como era uma pós-graduação nova, foi feito junto com a cirurgia plástica. Então, em 83, se chamava pós-graduação em ortopedia e cirurgia plástica reparadora. Foi o início da pós-graduação da ortopedia, em que os colegas da cirurgia plástica, que eram poucos, a ortopedia tinha mais, se juntaram para criar esse programa. E foi um estímulo muito grande para todos nós. Daquele grupo, 11 fizeram livre docência, o professor Albertoni falou. E ele estimulou muito. Até a RBO deve muito ao professor Laredo, porque, no início, as publicações eram feitas na RBO. Então, havia uma cobrança sistemática e nós começamos a aprender a fazer publicações. Então, foi o início da parte acadêmica mais intensa do nosso grupo. E, desde o início, eu tinha um interesse muito grande nessa área de pesquisa. E o professor Laredo me convidou para ser o secretário da pós-graduação. Ele criou um cargo que não existe, na verdade, mas de secretário. O que nós fazíamos? Estimular os colegas a fazer, num tempo adequado, as teses, publicações. Então, eu comecei a participar desde 1985, a pós-graduação começou em 83, em 85 eu fiz o mestrado e, a partir daí, eu comecei a ajudar nesse trabalho. E a pós-graduação foi crescendo, foi um período interessante, com a titulação de muitos colegas, nós separamos da cirurgia plástica e daí ficou pós-graduação em ortopedia e traumatologia e a cirurgia plástica fez um outro programa de pós-graduação. E, a partir daí, ele abriu muito para os colegas do Brasil todo, que eram colegas de todos os estados, praticamente, nós temos indivíduos do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte que participaram do programa de pós-graduação. Então, ele titulou, hoje nós temos muitos titulares de ortopedia que fizeram lá no serviço de pós-graduação. Então, eu acho que foi um momento importante e isso deu realmente um estímulo muito grande para que as pessoas ficassem no serviço, o serviço cresceu demais para poder, mais à frente, virar um departamento, como falou o professor Alberto. Entre vários concursos, em 2006, teve um concurso onde o professor Balde e o professor Coen tornaram-se livre docente. Então, eu gostaria que o professor Balde contasse essa história para os ouvintes. É uma época que o professor Laredo estava estimulando muito o concurso de livre docência. E, na verdade, fui eu, Moisés e o Eduardo Puertas. Também fizemos os três nessa mesma época e por um incentivo muito grande do professor Walter, do Falopa, que me ajudou. Na verdade, a gente tinha levado muita experiência do que quem fez antes. Quem fez antes de mim foi o Akira. Então, a gente ajudava o Akira, que tinha ajudado o Falopa, que depois ajudava o Reinaldo, fez mais ou menos na mesma época que o Falopa. Então, a gente, um ficava ajudando o outro e... Mas, nessa turma, foi eu, foram nós três. Eu fui o primeiro, o segundo foi o Puertas e o terceiro foi o Moisés. E nós temos... Foi um concurso muito... É um concurso muito difícil, assim, em termos de sacrifício, mas foi muito legal porque o apoio que o departamento deu para nós foi fantástico. O Falopa carregou todo mundo meio que no colo porque ele tinha muita experiência com a próxima doação. O professor Walter, uma experiência muito grande com o concurso e a gente acaba um olhando e ajudando o outro. Acho que foi uma fase de, assim, como o Falapa falou, de muita produtividade dentro do departamento. Nós acabamos em poucos anos sendo 11 livros docentes. Foi muito... Foi muito bom. Foi muito... E praticamente todo mundo aí se preparou para ser titular e praticamente todos hoje estão aí como titular do departamento. A partir daí foi um crescente de titulação e produção científica principalmente, né? Aí aliado à pós-graduação que hoje na escola nós temos três... O departamento tem três... Trabalha em três pós-graduações, né? A translacional com a cirurgia plástica, o cético, a medicina esportiva e com a imagem também. Então, o departamento atua em três programas e acaba titulando muita gente e a nossa participação na literatura não só nacional como internacional com isso melhorou muito. E realmente o Falopa nessa parte da pós-graduação foi o divisor de águas. Ele realmente consegue captar o pessoal mais jovem, estimular e o departamento por essa inserção nos três programas acaba tendo aluno nos três níveis aí da pós-graduação e consegue publicar nos diversos journals só nacional como internacional. Até chegarmos em 2008 onde a ortopedia brasileira fez-se um reitor. O professor Bertone foi eleito por unanimidade como reitor da Unifesp. Eu gostaria que ele contasse essa experiência após uma experiência prévia de pró-reitor ele tornou-se se não me engano o primeiro reitor com muito orgulho e eu gostaria que ele contasse para a gente esse marco e isso que tanto nos orgulhou. Professor Bertone. Então, então aí a gente continua um pouquinho mais com a história. Nós estávamos naquele ponto em que em 94 foi transformada a escola em Unifesp e ela foi com a Unifesp. Porém, em 2005 houve aqueles projetos do governo de reúne, de ampliação de universidades, etc. E aí a Unifesp passou a ser uma universidade plena como eu tinha falado com diversos campos, Guarulhos, São José dos Campos, Santos, Osasco, etc. com as diversas áreas do conhecimento. Então, até 2005 tinha razão da escola ser chamada Unifesp. A partir daí, na minha visão, eu era então pró-reitor de extensão e eu já advogava que as coisas não estavam legais. E em 2008, tendo já os primeiros três anos na universidade plena, quando eu fui eleito reitor, a gente vivia uma dificuldade grande, porque o reitor era o diretor da escola. O diretor da escola era o reitor da universidade. Então, eu acumulava as duas funções como sempre vieram vindo. E a sede era na sede da diretoria da escola. Se vocês terem uma ideia, os estudantes de outras áreas vinham para São Paulo, vinham fazer manifestação na porta do Hospital São Paulo, na porta da escola. Então, aquilo criava um problema muito grande. E aí, então, aquilo que eu me comprometi na minha campanha, que eu tiraria a Unifesp dentro da escola paulista de medicina. E nós acabamos com a verba federal, que eu consegui convencer o ministro da educação, adquirindo um imóvel próximo ao Parque do Ibirapuera, um imóvel muito grande, e transferimos a reitoria da universidade para lá. E liberamos os prédios da escola paulista da parte administrativa, e o reitor passou a ser só reitor, e foi eleito novamente um diretor da escola paulista de medicina. Então, de 2010 que aconteceu essa eleição na escola, voltou à escola paulista de medicina com a sua diretoria, com o seu diretor, como sendo também de qualquer outro campo. Então, o campo de São Paulo ficou assim. Então, eu acho que isso foi um marco importante, porque acho que botou um pouco de ordem, estava misturado. Nós temos uma escola médica, cujo diretor era o reitor de uma universidade que estava crescendo, já estava aí, hoje está com mais de 20 mil alunos, quer dizer, que fazia muita, tinha muita confusão, muita dificuldade. Então, essa atitude eu acho que foi o que mais para mim marcou esse divisor de águas, aquilo que eu vivi na história, a escola, quando eu entrei federalizada, escola paulista, virou Unifesp, depois ela voltou a ser escola paulista, e hoje a gente faz questão de dizer, nós somos escola paulista de medicina da Unifesp. Professor Falopa, mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, mais ou menos, o senhor tornou-se presidente do conselho de gestor do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo. Gostaria que o senhor contasse essa experiência, esse orgulho para esse marco exatamente coincidiu com a eleição do professor Albertone para a reitoria da universidade. Então, nessa época, havia uma dificuldade grande na mistura entre o Hospital São Paulo, que é um hospital filantrópico, um hospital da SPDM, com a gestão da universidade, que é federal. Quando a Escola Paulista de Medicina foi federalizada em 1957, o Hospital São Paulo não foi. Então, o Hospital São Paulo, até hoje, é um hospital filantrópico. Ele é um hospital de ensino da Escola Paulista de Medicina, mas ele não é federal. Então, havia uma confusão muito grande, principalmente, com os órgãos de controle. E, nesse momento, o professor Albertone, conversando com os diversos órgãos, MEC, principalmente, foi criado o conselho, foi o primeiro, o primeiro conselho gestor do hospital para fazer as ações da filantropia junto com as ações da universidade. Então, na verdade, do ponto de vista do famoso público privado que hoje é moda, nós começamos lá em 2010 e eu fui eleito, então, para a presidência desse primeiro conselho gestor, em que nós trabalhávamos junto com a SPDM, que é filantrópica, e a Unifesp, que era federal. E isso deu, acho que deu muito certo, nessas grandes crises, a gente vê que isso deu certo. sem sombra. Áudio, doutor. Áudio. Em 2010, a chefia do departamento foi para o doutor Moisés, mas o doutor Balde, nessa ocasião, foi eleito como vice do professor Moisés. Então, eu gostaria que ele contasse para a gente essa história, essa fase da história até ele tornar-se o chefe do serviço de ortopedia da Escola Paulista de Medicina. Em 2010, o departamento elegeu o Moisés chefe, eu fiquei de vice dele por duas gestões, foi o tempo que ele ficou no departamento. Foi uma época de muito aprendizado, Moisés, uma pessoa muito dinâmica e tem uma experiência muito grande administrativa, e herdou toda uma construção do departamento do professor Walter e do professor Falopa, que eram os chefes anteriores. E, nessa época, o departamento cresceu bastante, aliado à união de todos em torno da pós-graduação, da formação de residentes. Então, foi uma época de muito crescimento do departamento. Nós já tínhamos, o Moisés já tinha conseguido o clube escola para o SETE e, como chefe do departamento, ele incentivou muito a formação de muitos colegas lá do SETE, o SETE cresceu muito. Ele ajudou a gente, nós, por outro lado, estávamos na enfermaria e o pronto-socorro, o trauma praticamente desde, acho que, da gestão do Falopa, ou um pouquinho depois da gestão do professor Walter, nós que administrávamos a enfermaria e parte do pronto-socorro, de ortopedia, isso deu não um boom, mas uma força muito grande, porque nós tínhamos praticamente todos os elos ali muito bem estruturados, tipo o professor Walter na reitoria, o professor Falopa como chefe do conselho e gestor. Então, o departamento estava muito maduro e foi muito, não digo fácil, mas foi muito bom esse convívio, porque a gente aprendeu demais, a gente aprendeu demais, não só os trâmites, como também lidar com os diversos níveis dentro da universidade. E o departamento cresceu muito, nós pudemos reformar a nossa enfermaria, ela é absolutamente moderna, toda, como um hospital privado, a gente pode dizer, a partir de todos esse, assim, a dinâmica do Moisés, a grande ajuda na parte administrativa do Falopa, a experiência do professor Walter, que foi fundamental. Isso deu um grande passo para a nossa residência médica, nós ampliamos a residência médica nessa época e foi se criando gradativamente praticamente todos os R4, que são os especializantes. Depois do exame 10-BOT, praticamente todas as disciplinas e até grupos tem um ou dois ou três R4, que são os especializantes. A cirurgia da mão, como é uma especialidade da MB, ela tem uma residência em cirurgia da mão. Então, na escola, nós passamos a ter três residências médicas no departamento de ortopedia, que é a residência em ortopedia e traumatologia, a residência em cirurgia da mão e a residência da medicina esportiva, que foi criada também lá no SET pelo Moisés, obviamente, além do R4 do SET, além do R4 do trauma e outros. Então, eu acho que foi uma época de muito aprendizado e de muito crescimento do departamento, aliado ao R4, aliado à parte funcional da universidade, as cirurgias passaram a acontecer muito mais frequentemente, o hospital se modernizou muito, aí na gestão do professor Falopa, o hospital conseguiu muito recurso privado nessas parcerias que ele citou anteriormente e o centro cirúrgico se modernizou de maneira incrível, uma reforma patrocinada por um grande banco, o centro cirúrgico ficou muito moderno e eu acredito que com isso o nosso serviço de ortopedia ganhou muito em qualidade e modernidade, praticamente, hoje nós temos o acesso aos implantes aos equipamentos mais modernos que existem no mercado, não só no mercado privado como no mercado do SUS como também no mercado privado e tudo começou com essa inserção da ortopedia na administração em todos os níveis da universidade e a gente aprendeu muito com isso e eu acho que isso impulsionou o departamento onde nós estamos hoje. Agora eu gostaria de ouvir do professor Falopa sobre a Casa da Malta, aliás, vou conversar com o professor Bertone, Falopa já fez as considerações sobre a ideia, a criação, a missão da Casa da Malta, a gente sabe que a Casa da Malta hoje faz uma diferença para esse público, é uma entidade que o doente chega de manhã, opera e vai embora à tarde e é um fluxo que não existe fila, então, que nos dias atuais que sirva de exemplo para diversas outras escolas, outros serviços. Então, eu gostaria que o professor Bertone falasse sobre essa iniciativa e como que se deu isso, como que foi e qual a missão e o que a Casa da Malta representa hoje para o atendimento do público que precisa desse atendimento aí na cidade de São Paulo. Professor Bertone. Então, Francisco, a Casa da Malta foi inspirada no modelo francês. A gente tinha, dentro da disciplina de ortopedia, cada grupo, nós éramos um grupo, o grupo de cirurgia da mão. Naquela época, iniciou comigo, com o doutor Vilnei, depois o doutor Falopa, a gente foi ampliando, mas estávamos ali nos básicos. Nós tínhamos um dia por semana, não, uma tarde, sexta-feira para operar, só. O resto eram os outros grupos que operavam. Então, praticamente, o treinamento que eu dava de cirurgia da mão, que foi treinado por mim, o João Batista, esse primeiro grupo inicial, era feito nos hospitais em que eu trabalhava fora, São Luís, Alvorada, hospitais privados, que ali tinha volume para poder ensinar. Na escola, não dava, porque era um dia por semana. Bom, quando eu estive na França, eu vi o modelo francês de cirurgia ambulatorial e funcionava muito bem. Quer dizer, se o paciente chegava, ele era avaliado pelo anestesista, o anestesista dizia, esse pode, aquele não pode fazer cirurgia ambulatorial, ele vinha com acompanhante, era feita a cirurgia, esperava tantas horas, a hora que o anestesista achava que tinha condições, ele ia para casa. Porém, as condições lá eram condições ideais. A Seguridade Social, lá na França, tinha transporte para levar o paciente para casa, existiam hospitais de apoio próximo à sua casa, se tivesse alguma intercorrência, enfim, havia toda uma situação que facilitava e dava segurança a cirurgia ambulatorial, o que nós não tínhamos aqui. Mas houve uma coincidência muito feliz que o chefe da disciplina de anestesia, nossa, ele fez formação na França, em Estrasburgo, o doutor José Luiz Gomes do Amaral, e ele conhecia esse tipo de serviço na França, o ambulatorial, e ele topou dar o apoio da disciplina de anestesia para o projeto. Então, foi uma das casas da SPDM, que tinha ali próximo do Hospital São Paulo, foi montado um centro cirúrgico e já um local para recebimento de pacientes, avaliação dos pacientes e a anestesia começou conosco. Quer dizer, nenhum paciente ia para a cirurgia que não passasse previamente pelo pré-anestésico. Se precisasse de exames, fazia, se não precisasse, liberava, entende? E começou pacientes acima de 18 anos e abaixo dos 60 anos. tudo com muito cuidado. E foi progredindo à medida que foi tendo segurança, foi ampliando essa parte de idade e hoje se faz até de criança e tudo mais. Então, é um tipo de serviço que começou e que teve sucesso com as dificuldades iniciais, porque aqui o nosso acompanhante vinha junto e às vezes largava o paciente lá. Então, nós precisávamos fazer o pacotinho da roupa do paciente e deixar na mão deles, no paciente de casa sem roupa. E na hora de ir embora para casa ia de busão, diferente, não tinha ninguém para levar para casa. Então, foi tudo com muito cuidado e a gente conseguiu implantar esse serviço na sequência. O Ninho do Vionnet veio ao Falopa que administrou isso muito bem, o João Batista, o Carlinhos que está lá hoje, enfim, todo o grupo que sucedeu, inclusive diversos deles, como a Marcela, o Renato, foram também fazer formação na França, no local onde eu estive. E viveram bem esse projeto e é um projeto vitorioso, que sobre números eu falar para estar mais atualizado para poder falar, mas é um volume muito grande de atendimento feito na Casa da Mão. É um orgulho ter deixado um legado como esse, que é a Casa da Mão. Professor Falopa, gostaria de saber do senhor sobre a experiência de presidir a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia com Tampo Brilho. E, por último, agora, esse título de membro da Academia de Medicina de São Paulo. Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre essas duas horrarias. Bom, como discípulo do professor Albertoni, eu fui seguindo minha carreira desde o início, desde lá de 82, que eu iniciei a cirurgia da mão. Então, acompanhando o professor Albertoni, eu fui participando das atividades societárias, principalmente, na cirurgia da mão e na SBOT. Então, fiz uma atividade nas duas sociedades, participando da secretaria, tesouraria, e foi muito interessante. Então, quando eu cheguei à presidência da SBOT, eu já tinha uma vivência importante ali da conhecer a sociedade, conhecer os colegas, escolhi aí as pessoas adequadas para me ajudar na gestão. Inclusive, o doutor Francisco cuidou ali das regionais muito bem à época. Então, foi muito, um momento muito tumultuado, porque, nesse momento, começava o programa, estavam tentando instituir o programa dos mais médicos, e nós, foi exatamente na minha gestão, e nós tivemos muita atividade para tentar barrar esse programa do jeito que ele estava sendo apresentado. Infelizmente, não conseguimos, mas tivemos contato aí, na época, com o deputado federal Mandetta, que depois virou ministro, e nós tivemos uma luta intensa em prol do ortopedista. Então, aprendi bastante com os colegas que nos ajudaram, quer dizer, a sociedade de ortopedia, ela não é feita por uma pessoa, é um grupo muito grande, participativo, e isso permite que a sociedade tenha a sua relevância nacional, que eu acho que isso tem sido perpetuado. Então, os grupos vêm participando ativamente, é uma sociedade muito grande, muito ativa, nós temos aí mais de 12 mil membros da Esbota, então, aquele momento para mim foi muito significativo e eu aprendi bastante com os colegas. Ah, em relação à academia também, como discípulo do professor Albertone, como você falou, ele foi o primeiro ortopedista a participar da academia de medicina de São Paulo e essa atividade societária, que eu também gosto, na APM, Associação Paulista de Medicina, ele me incentivou bastante, eu seguindo os passos, me candidatei e também fui eleito. Então, hoje nós temos o professor Akira, o professor Albertone e agora eu, três membros da academia de medicina de São Paulo, que é um muito orgulho participar dessa entidade. A prosa está boa, acho que a gente ficaria aqui até eterna, mas temos que caminhar para o final e eu gostaria que o professor Fernando falasse aí um pouco da Escola Paulista de Medicina hoje, ele como chefe do departamento, conquistar a residência após a graduação, que ele fizesse um resumo para a gente sobre a situação atual da Escola Paulista. Como todos já falaram, nós temos três programas de pós-graduação, já expliquei anteriormente, a residência médica, nós estamos entrando juntamente com o HC e a Santa Casa de São Paulo no programa para o quarto ano de residência médica, é um projeto piloto que nós estamos apresentando ao Conselho Federal de Residência Médica e as entidades para aprovação, com isso talvez a gente vá ter a partir do próximo concurso o quarto ano de residência médica como ortopedia. Eu acho que é um passo importante, é apoiado pela diretoria da SBOT e aí juntamente com os outros serviços de São Paulo a gente está encabeçando esse projeto para o quatro anos de residência médica em ortopedia. o departamento hoje está muito bem estruturado obviamente pelo grande número de professores que me antecederam e a gente está tentando organizar alguma coisa em termos assistenciais, só vou dar uns números para você que eu levantei antes da pandemia, o departamento de ortopedia no Campo São Paulo, Campo São Paulo é Hospital São Paulo, Casa da Mão e o Graac onde funciona a oncologia ortopédica nós fazemos em torno de 500 cirurgias por mês 520 um mês antes da pandemia nós chegamos a 535 cirurgias e a grande maioria delas através da Casa da Mão que é um grande volume por ser ambulatorial mais de 300 cirurgias por mês então é um campo muito bom para a formação de pessoas não só na graduação na residência médica e na pós-graduação é um volume de cirurgia realmente muito grande e a gente tem obviamente dentro da assistência e da pesquisa se não me engano 18 professores e uns 100 números de médicos agregados que fazem aí ajudam os nossos alunos pós-graduandos residentes nessa parte assistencial e também na parte de pesquisa eu acho que nossa grande meta para o futuro é implementar esse quarto ano e continuar os nossos programas de R4 e obviamente o grande orgulho do departamento ter essa pós-graduação forte que o professor Falopa e o professor Albertoni começaram e eu brinco às vezes com o professor Falopa e falo para ele o departamento está tão forte que nós temos pessoal e temos produção científica para participar de três programas de pós-graduação não só o translacional que é nota 6 no CAPES como no imagem que é nota 5 no CAPES e o 7 que está começando agora com o mestrado profissionalizante profissional desculpa e então é realmente um orgulho fazer parte desse time e poder contribuir para sei lá desenhar um futuro como o pessoal que me antecedeu desenhou esse presente que está sendo muito gratificante da continuidade eu convido o professor Albertoni para fazer suas considerações finais infelizmente estamos chegando ao fim minhas palavras Francisco são de agradecimento pela sua iniciativa de fazer essa gravação da história da ortopedia na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo minha alegria de estar aqui com o Falopa que é um orgulho ter convivido com o Falopa todo esse tempo e ter visto toda evolução científica profissional administrativa que o Falopa teve conseguindo passar para as novas gerações isso é muito importante e está aí o Fernando que está atualmente administrando chefeando nosso departamento muito bem muito respeitado por todos os colegas com um trabalho realmente muito importante inclusive agora nessa fase da pandemia o departamento teve vamos dizer assim atividade importante junto ao Hospital São Paulo e à Escola Paulista de Medicina apoiando todas as condições possíveis para poder minimizar os efeitos da crise então eu acho que da minha parte eu fiquei feliz de poder estar registrando um pouco da história porque da mesma maneira que no departamento eu também sou meio divisor porque eu vivi com todos os outros mais velhos e estou vendo tendo a felicidade de hoje estar observando os mais novos até os residentes atuais o padrão que tem o nosso departamento do ponto de vista científico de repercussão na educação então eu acho que é isso é dizer da minha satisfação do prazer estar aqui participando com vocês dessa gravação muito obrigado doutor Falopo suas considerações finais bom Francisco também as minhas palavras são de agradecimento né parabenizá-lo porque você realmente é um indivíduo muito ativo porque eu tive a felicidade de participar você fazer parte da minha diretoria eu conheci realmente você é um indivíduo que consegue agregar agregador e esse trabalho acho que é muito interessante realmente acho que a memória tem que ser preservada tem que ser divulgada até para que as gerações aprendam né como nós aprendemos com o passado acho que a gente deixar esses legados aí para as gerações futuras eu acho que é muito interessante esse seu trabalho da Rádio Esbote não só na parte científica agora como essa parte de apresentar os serviços até para servir de modelo para quem está iniciando quem está começando uma atividade na área de residência na área de ortopedia então acho que é muito interessante e para mim também o professor Bertone sem dúvida nenhuma é o professor Marino Nazareschi professor Larino professor Bertone foram os indivíduos com quem eu convivi e convivo até hoje o professor Bertone sem dúvida nenhuma um modelo para nós né e acho que muito desse sucesso e principalmente na Casa da Mão se deve à conduta ética e o professor Bertone sabe agregar então nós temos lá hoje é 23 docentes técnicos administrativos na Casa da Mão e todos de pessoas éticas pessoas honestas pessoas envolvidas com ensino com pesquisa então isso se deve realmente ao professor Bertone que consegue agregar essas pessoas acho que isso é importante numa liderança a liderança tem que ser feita assim com exemplos e é isso que nós aprendemos né e o professor Fernando sem dúvida nenhuma tem feito uma administração na no departamento excelente nessa pandemia é uma liderança ele vai todos os dias ficou um dia em casa todos os dias ele está no hospital presente participativo e motivando os mais jovens então ele conseguiu também agregar esse pessoal mais jovem que está participando muito ativamente não só da parte existencial como da parte acadêmica então eu queria agradecer professor Fernando suas considerações finais bom Francisco tudo que foi dito de você eu assino embaixo te conheço há muitos e muitos anos na esbota você realmente é uma pessoa especial muito agregadora só faz amigos e tenta juntá-los em prol da esbot realmente parabéns a você agora falar alguma coisa dos meus antecessores depois de que eu ouvi aqui fica até difícil só queria realmente eu agradeço muito participar desse time é um time que me acolheu como eu falei há quase 40 anos atrás há 33 34 anos atrás quando eu voltava de um período grande fora do Brasil e eu só tenho a agradecer tudo que eu aprendi com eles não só da parte técnica que realmente me engrandeceu muito a minha prática mas também da minha formação pessoal professor Walter e professor Falopa fazem parte da minha da minha rode amizade próximos e principalmente das pessoas que me formaram com a pessoa que eu sou hoje muito obrigado a você pela oportunidade de estar com esses meus amigos relembrando a nossa história sem dúvida nenhuma a escola paulista de medicina tão curiosamente chamada de escola e o professor Bertone já chamou bem a atenção a isso que é a escola paulista de medicina tem realmente uma trajetória dedicada ao ensino a pesquisa de valor incalculável tanto como da formação humana quanto profissional e todos que passam ou que passaram ou que irão passar sempre terão o orgulho de falar fiz parte da escola então eu agradeço mais uma vez em nome da SEC em nome da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia a presença de professor Bertone professor Falopa e professor Fernando Balte obrigado você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbote podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia todas as edições estão disponíveis no site www.sbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming nos vemos no próximo episódio até lá da Rádio Sbote